Olá, pessoas queridas! Nós estamos festejando os 28 dias que estivemos praticando a gratidão. Alguns dias a gente está mais afinado, mais comprometido, outros nem tanto. E é assim mesmo que nós vamos podendo, passo a passo, mês a mês, ir contribuindo para nós adquirirmos um hábito. Esse é o pulo do gato, é criar um hábito de estar conectado, estar sentindo a gratidão. E quanto mais exercício nós vamos fazendo, mais nós temos a capacidade de aprofundar nessa sintonia de agradecer a tudo que vai acontecendo ao nosso redor. Então eu estou muito feliz e muito grata de você estar aqui, junto comigo, participando dessa prática de criar um hábito, o hábito de agradecer por tudo que há. E quanto mais a gente agradece, mais atrai coisas lindas e maravilhosas para agradecer. Então é entrar em sintonia também de uma lei poderosa que rege todo o universo, que é a lei da atração. Então eu espero você na quinta rodada, que vai iniciar no dia 1º de novembro. E vamos juntos, mais uma vez, praticar a gratidão. O importante é estar aí, fazendo acontecer dia a dia, mês a mês. E quando a gente vai perceber, já está vivendo um estado elevado e grato. E a vida muito melhor. E mais e mais milagres acontecendo na nossa vida. Um abraço afetuoso para cada um de vocês, participantes do grupo. Me sinto muito feliz de estar com vocês, fazendo essa jornada juntos.